César, César Z, ou Z César, mano, The Spring Lock Aftermath, clique em qualquer botão para prosseguir, eu cliquei em mouse 1 e não funcionou Olha, olha essa baby aqui, cara, a cara dessa criatura, olha lá, noite 1, se eu ficar de saco cheio, o vídeo termina, vai ser rapidão Todo jogo de final fica parado em um lugar só, vai facilmente me irritar Eu não consigo ver nada, ok, consigo ver, o retorno, como assim o retorno, eu já joguei esse jogo antes Pode ligar isso? Não, faço a aula dos arquivos, como? Oh, bosta, como ele é pra cima? Você vai ver as noites enquanto vocês esperam baixar os arquivos Painel, o que? Ah não, painel, por que que... Mano, o Scott Carlton é uma bosta aqui, por que ele teve essa ideia? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O jogo se aplicou eu pro leitorial, alguma coisa assim? Tá, isso aqui serve pra alguma coisa? Essa tela inicial, a gente vai apertar o orelha do freio aí talvez? Aí sim Essa que é pra ver os objetivos Que? Que objetivos? Faça o download dos arquivos Termina o sistema de administração Tá Error, que error? Claro Cara, o Scott Carlton Amaldiçoou a todos nós quando ele colocou essa mecânica Pelo menos eu posso fechar o negócio enquanto tá consertando, né? Acho que sim Aqui eu tenho que trocar E clicar um botãozinho, ó Cada botãozinho Pra poder detectar Pra poder mudar de câmera, quer dizer Deixa eu levar a noite de quem, cara? Da Baby Lá da Circus Baby Lá da Da Scrub Baby Como? Ah, pera, isso aqui é igual a FNAF É FNAF 6, né? Painel de administração Que arquivo é isso? Tá, baixa o arquivo Au O que foi isso? Isso é ela Eu tenho que desligar a droga do sistema Mas eu não sei como Ela vai me dar jumps Ela vai me matar agora, cara Vou de base Eu nunca joguei FNAF 6 direito Eu joguei, tipo, uma vez E depois eu parei Porque era muito difícil Vou olhar pro lado, eu vou morrer Como é que toca o som? Toca aqui Clica o botão de Shutdown Como? Que botão? Que diabos você tá falando? A shutdown aqui O que eu aprendi? Nada Aprendi absolutamente nada Não, eu aprendi que tem a Circus Baby aqui, mano É que você tem que baixar arquivos Mas Mas como? Como? Como é que faz isso? A Lost Baby Um bebê perdido, mano De quem é esse bebê, cara? Essa foto aqui Tá, é A câmera Olha as câmeras Dá pra ver ela aqui, mano Olha o bebezinho Olha que bonitinho Que bonitinho o bebezinho, mano Olha que felicidade Ela não tá ativada, ok, mano Tá bom Tá aqui a câmera Posso olhar pro lado Posso olhar pro lado Falei outra língua Posso olhar pro lado Tem um botão aqui, ó Acho que é só Pra dizer que a câmera é só Isso aqui é o que? Chama o botão de choque O que eu tenho que fazer? Tem que dar choque nela, cara Não quero dar choque nela, cara Os arquivos Tá, ela tá viva, mano Bosta Bosta Câmera Choke Ok, vai me mirar Ok, acerta isso Volta baixar Vem aqui nela Fica de olho nessa criatura Choque Ok Certa a câmera Acabei deixando essa câmera aqui Barulhice Que bosta é essa? É o Bernardo? Como é que troca isso, cara? O que que houve? É legal voltar pra câmera, cara Mas a câmera não funciona Sai do radar, velho Apareceu o Ennard ali Eu acho que era o Ennard Ali na câmera Na TV No monitor Só que é meio inútil, né, cara? Ok Ficou olhando só pro lado e pro outro Choque Câmera Tá, isso é mais threat por enquanto Só ficar resetando a câmera Shutdown Shutdown Vamos embora Só ficar ativando a câmera E reativando Até a Baby olhar E aí quando ela olhar Eu dou choque nela E ela reseta a câmera Conserta ela Só que FNAF, né, mano? Nunca é bom o suficiente Music Box Music Box? Que Music Box, mano? O que você tá falando, velho? Que Music Box? Você é louco Isso aqui é Puppet Então eu achei que fosse Ennard Tá, Noite 3 Music Box Cadê, mano? Eu posso ligar Desligar isso pra quê? Onde tá a Music Box? Eu sei Eu tô tentando Eu tô vendo isso Ele tá falando pra me desativar E posso ativar Cadê? Eu tô tentando Alcançar ela Mas não dá Como é que se livra dele? Tem que desligar a luz Eu tenho que ser mais rápido Pra fazer o quê? Fazer o quê, mano? O que você tá falando? A câmera detectou ele Só que eu não encontro Ele não pôde fazer nada Tá, tem que ser mais rápido Tá, tem que ser mais rápido Meu Deus, baby É estranho Eu já tive a luz O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tem nada aqui O jogo tá falando pra ele apagar e acender a luz À toa Que ele falou que eu fui atacar Que ele falou que eu fui atacar da primeira vez O que eu tenho que fazer pra me proteger desse bicho, mano? Não tem nenhuma Music Box aqui Pelo menos que eu não vi Que era só isso O que que é? Me diz a dica De que eu tenho que fazer contra ela Vamos Não tem dica Music Box, noite 3 O que eu tenho que fazer com a Music Box? Tudo bem, aparentemente Você acordou daquele bicho lá Dessa Puppet aí Usando áudio Ok, vamos lá, mano Vamos ver o que a gente consegue fazer, então Mostra nada aqui Ajeitar a câmera já Essa criatura está Cadê você? Mostre-se Não tem ninguém Cadê? Tem nada Tem nada no mapa, mano A Motion Radar dá problema, é claro Cadê? Tá, eu tenho que atrair ela pra longe Ah, tem que dar erro Odeio esses minigames de erro, cara Esse negócio Essa minha crica de erro é um saco Ah, eu tenho que baixar o droga do arquivo Não tô baixando Porque eu tenho problema mental Baixa Tá baixando, mano Vamos ver Cadê? Eu tenho verde Cadê o Amarelo O branco Tá, tá bem ali Bateria a criatura lá pra longe Um século pra baixar Você está Agora você é criatura feia Mostra Eu entrei pra cá De qualquer jeito Eu bosta Cadá? 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 Deu Deu Muito ruim O radar raramente funciona É uma bosta de mecânica O Scott Calton também foi o culpado disso Que susto Pra você, criatura O bosta tá aqui Volte Retorne Miralde Tá baixando Que tristeza Volte pra cá Pra cima Isso Choque Motion radar Cadê você? O carro de moço O carro de moço Cadá de bosta Não funciona Tá aqui Raio Ok Vem Ajeita você Você Tá pra cá Radar Cadê você Criatura Aparece Mas venha pra cá Áudio Câmera Pra onde funcionar É claro Mano é sempre assim Me ajuda Me ajuda A câmera Raio Esse bagulho Esse bicho tá Eu posso Ele tá aqui Torne Onde você está Mostra-se Cadê o bicho branco Onde você está Cadê ele, mano Por que não mostra Não mostra Cara, é uma bosta Mano, eu creio que é podre Olha isso Nem mostra onde o bicho tá Nenhuma chancezinha Ah, bosta Raio Tá, ele tá ali Tocou o bagulho pra cá Certo o áudio Mas também o mecânico O negócio não termina nunca Ah, mas é claro Bosta Vamos Vamos, aparece Não dá pra ver Não aparece nada Acho que eu preciso também Tá preocupado com isso Eu preciso mais Só saber Quando ele vai atacar Oh, baby Ajeitar a câmera Quero saber o que vai ser Não Raio Choque Câmera Droga Droga, ele vai atacar Ok Ah Você Droga, eu toquei o som O bicho não parou Áudio Áudio Isso pra baixar agora, né Sim Raio da baby Agora é só esperar Agora é só esperar Bosta Esqueci disso Agora é só esperar Quando a música começar Eu olho pra ele Tem que olhar a baby Também no caso Droga, ele tá atacando Ok, ele tá aqui Camerador problema Raio da baby Eu já achei até o áudio Ele vai atacar A qualquer momento Baby Onde você está? Música Ele tá aqui Tá ok Eu tô botando o áudio Acho que na mesma sala Que ele tá Acho que ele tá preso Lá, o imbecil Choque na baby Beleza Quase lá Isso aqui foi demorado Era à toa também Lá, terminando Termina Acaba logo Chanel Isso aí GG Ultra easy, mano Só porque agora que eu falei Que tá easy Vai aparecer um bicho É, sei lá É Ele vai botar ele Atualmente na sua sala Quer mais? Prepare-se para Aparece para o que, mano? Que mais, bicho? Cutscenes Uau Odeio os minigames Odeio os desafios Que é a última noite Não é real, não? Jogando em breve Falta mais uma noite ainda Eu acho Ahn A noite especial Será que eu jogo, mano? Mano, é noite 4 Por que eu não vou jogar, cara? Eu vou estar basicamente Cortando o jogo Tá só que o Baby Tá ali em cima O que ela tá fazendo Tá choque nela Não funciona, mano Esquece Olá Vamos lá Vamos vai Tá bem, circo, Baby Tá, ela Sumiu Ou é uma noite Que você não é suposto A vencer, cara Ok Muito bom Noite especial Vamos transferir a dificuldade Um trilhão de coisas Bosta, por que eu cliquei Aquilo ali, ó Achei que era o botão de câmera Droga de jogos Que tem que trocar a mecânica Aqui, mano Tem que quando ela ficar Quando ela ficar com raiva Tem que dar choque nela Deixa eu ver Choque Ah, ok É, sim Pelo jeito é Que barulho é isso? Eu não sei Será muito legal saber Tá, ok Novidade da Baby O que é isso, cara? Que bosta de bicho é esse? Cara, não teve nenhuma Nenhuma Nada Não teve aviso nenhum O que é aquilo? Que bosta de mecânica Finalmente é um saco Por causa disso, cara Eles não avisam Tipo, ah, caramba Tem um novo bicho Essa noite Faça isso pra se defender De não Você tem que morrer 20 vezes E se você morrer 20 vezes E não entender Você tem que olhar o YouTube A mecânica é meio podre, cara Tem que fazer Apaguei a luz já Não serviu de nada O que é aquilo, cara? Tá, ok O jogo eu não quis explicar Eu tive que procurar na internet Mano, aquele bicho Vai fazer um barulho engraçado Eu tenho que olhar a câmera E dar choque nele Vai fazer um barulho engraçado Eu tenho que procurar ali na câmera Basicamente É isso, mano É isso que vai servir Mano, ele podia ter dito isso Eu tenho que olhar Na Custom Night Pra poder olhar Magnífico Mas bom Legal Taca dele É isso Qual é a câmera da Baby? É essa Tá, conserta Conserta A câmera da Baby é essa Lembrar Cadê esse bosta? Aqui Ok É o bosta Baby sumiu, cara Porque é muito botão Pra não clicar Eu não sei Qual que é O que vai fazer Eu olhei pro lado Ela me matou Ela me matou, cara Mitilação serve pra nada Mais fácil colocar uma porta Com uma seta Dizendo morte Bom e velho Um erro Você morre Tá, então Sempre manter a câmera da Baby E a droga dos arquivos Não chegou nunca, cara Então aquilo ali foi pra nada Tá, tá levantando Não Não, deixou a câmera à toa Calma, 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 calma Cadê? Oh, bosta Isso Baby, cadê você? Choque Ok, câmera Drago, eu acertei a câmera já Cadê a música? Cadê esse bosta? Não vejo Não tô achando ele O que é isso aqui? Não dá pra ver o bicho Tá escondido Eu tô te vendo, cara Não é engraçado Que pute podre Eu rei um negócio Eu rei uma coisa Isso é o Pico Gameplay podre de FNAF Aí sim Jogue 50 coisas ao mesmo tempo E Ore um pai nosso Pra que o jogador Consiga fazer Ele seja super humano Bosta Cadê? Cadê? Onde tá? É aquilo lá no fundo? Ele tá na minha frente O que você quer que eu faça? Bosta Eu não vi a Baby Cara Eu cansei Eu não quero mais jogar esse jogo não Um agradecimento especial a todos os membros do canal Nível clássico Nível toy E aos o nível funtime Esse sendo Chocomel Wolf E o Aidinamon Obrigado a todos vocês Por fazer esse trabalho Um pouco menos Trabalho Tchau 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 Tchau